E depois do Mato Piba, uma nova região produtora do Brasil tem sido chamada de nova fronteira agrícola do país. Ela é a região conhecida como Cealba. Cealba é a junção, portanto, dos estados de Sergipe, Alagoas e Bahia. Destes três estados, a Bahia, por enquanto, é aquele que ainda tem, já tem uma participação expressiva na produção agrícola do Brasil. Ao longo dos últimos anos, a Embrapa tem desenvolvido tecnologias e estudado a possibilidade de ampliar a produção agrícola nesta região do país. Apresentou diversas variedades e testou elas nesses três estados e os números mostram potencial produtivo bastante elevado. Para a soja, por exemplo, alguns estudos mostraram rendimento médio superior a 80 sacas por hectare, um valor bastante elevado, acima da média nacional. O sinal verde para a produção agrícola na região do Cealba foi dado pelo Ministério da Agricultura, quando no fim do ano passado publicou o zoneamento agrícola de risco climático para os estados de Alagoas e Sergipe, que até então não tinham. Com isso, portanto, produtores destas regiões já podem saber qual é a data ideal de plantio da soja nas suas localidades. As vantagens competitivas da soja na região do Cealba são várias. Uma delas são a proximidade dos portos da região do Arco Norte do país. O baixo índice de pragas e doenças também é um indicativo positivo para a produção da soja nesta região. O estado de Alagoas, por exemplo, não possui até hoje o caso de ferrugem asiática dentro do vazio sanitário. E o cultivo na entre safra também permite uma boa condição de mercado, uma vez que enquanto a região centro-sul do país está no período de entre safra, por lá eles estão colhendo. E isso traz, portanto, possibilidades melhores de negociar a produção. A gente segue falando sobre o Cealba aqui na Agricultura BR nas próximas edições, explorando melhor essa nova fronteira agrícola do país. O nosso amigo Gleiton Medeiros acompanhou por lá um pouco da colheita do milho. Vamos ver. Estamos aqui na cidade de Pinhão, aqui no Sergipe, e algumas novidades nós estamos vendo nesta colheita do milho de 2017. É isso aqui, o milho sendo colhido aqui em algumas áreas com 22, 21% de umidade, e sendo secado na fazenda mesmo, trazendo ele para 13, 3,5% de umidade. Precisamos de mais unidades de secagem de grão aqui na nossa região, para aumentar a eficiência da nossa produtividade aqui no estado. Como vocês podem ver, o milho sendo colhido na roça, e sendo trazido passado para essas máquinas móveis, que estão aqui para colher. Inclusive, estão colhendo bem na área ao lado que está sendo colhida, aqui no estado de Sergipe. Então, vamos em frente. E de acordo com esse primeiro levantamento da Conab para a safra nova de grãos do Brasil, temporada 17-18, os três estados que compõem o SEALBA devem cultivar juntos 3,4 milhões de hectares com grãos, sendo a Bahia responsável pela maior parte deles.